Fala galera, beleza? Luiz aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez aqui, tudo lá falando do Sky Wars E adivinha quem está conosco? O Breninho, fala aí Bren Olá Galera, vamos aqui escolher essa bosta aqui que já vai começar Vamos ativar aqui o knockback, ativar aqui Não! Desativa tudo Ah não, velho, tinha que sair logo do kit Ih, é uma bosta Pegar kit Superman, pesquisa, Superman, papelão Tá lagando de montão porque nós tá gravando Não, mas amor, hein, esse mapa é lagadão Nossa, fica tudo lagado aqui, velho Se eu soubesse era esse mapa Que bosta, hein Eu tô sentindo que tá, tem alguém indo pular na minha ilha pra me matar Tá aparecendo o chat pra mim pro outro, moleque Vai rir, vai rir, vai rir, vai rir Mano do céu Eu rir, eu acho que uma bosta Ih, velho, já chegou um cara aqui, um monte de copo padrão Olha o cabelo que fica lá, vai matar nós de primeira Mas morre bem assim, no meio do que, tá ligado, pessoal? É assim que funciona Pois morreu, parque Galera, bora, volta pra partida que essa aqui não deu não, hein? Então bora lá Você ia rir pra caralho? Galera, voltei aqui, meu Deus do céu O Belinho morreu de forma espetacular, eu não gravei Mas eu morri bem pior, então Agora vamos aqui, né, tentar outra vez E se a gente, pelo menos, vamos fazer alguma coisa nessa bosta Eu sou ruim pra caralho Muito ruim Tô esperando entrar o jogador e esse fiado na puta Olha pra Bixi Hã? Luiz Olha pra baixo Olha o seu hotel trivago, ó O que que faz, né, meu Deus do céu? Trivago Mano do céu Ué Vamos ver o que que dá, mano, na moral Ganhou uma partida Mas eu ganho muito raramente Veio duas, agora pouco, mas Só aquelas duas mesmo, gravando, eu não ganhei nenhum Só eu mesmo Ah, tá, se eu ganho, eu vou no mundo Ganhei sete partidas Tá, vamos Ah, um ano atrás Surveyor Surveyor Eu pensei, é muito bom isso Falando que eu peguei no balde Agora, aí Tô Que? Primeira vez que vem, te não vê mais do bloco Deus é mais Ué, bom demais Hum, o mesmo O trem tá largando pra carai Imagina eu tô gravando, seu Arronvado Se eu pensei, é aqui Não Eita filha. Brotou um neguinho aqui na minha ilha do nada. E eu tô mais forte que ele e tô morrendo. Será que é o Mikael? Não. Velho, o cara é comba demais, não dá. Oi Luiz, todo beijinho. Fala, mano, cara. Olha que bicho. Tô chorando, galera. Tô de boca, tô com esse fermento. Mano, será que dá pra falar no chat? Mano... Ah, vou ficar correndo pra ele ficar. Fala, falei, não falei? Fala, mano, apareceu a voz que é player, rapaz, que música, que música, que música. Hello, tchau, Kismar. Tchau, Kismar. Tchau, Kismar. Tchau, Kismar. Emily, em frente. I'm down. 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 Tchau, bicho. Eu posso voar? Você morreu mesmo. Eu tô no Criativo. Hello. I'm down. I'm down. Eu tô no Criativo. Mentira, você tá no... E aí, amigo, quanto que tá de área? Ah, cem reais? Ah, não. Pode crer. E aí, amigo, quanto que tá de área? Ah, cem reais? Ah, não. O Micael00. O nome dele é Micael00. Ele tem 26 de vida. Hehehehe. Meu Deus do céu, cala a boca. Não tem o que eu te vi. Qual foi, puto? Pai, jacuísta. Que merda, esse Micael quer rato. Ah, não. Vou dar espanha. Vai espanha. O que você tá fazendo? Corri pro Micael e agora me fudir. Prendo, não tô te ouvindo, desculpa aí. Vai. Hum, hum, hum. Que bota, o Micael me matou no susto. Cadê o Guilherme? Hehehehehehe. Escuta essa porra. Prendo, cara chato, velho. Na moral, mano. É, galera. Eu acho que eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui. Porque foi uma bosta. Literalmente foi uma bosta. Então se vocês apoiam minigames aqui no canal, vocês já vão deixando seu like que eu vou treinar e vou trazer de novo. Ah, mas se tem eu. Sim. Sim. 10 likes eu trago outro vídeo. Desculpa demorar pra postar aí, mas eu estava com os problemas e sem vontade de gravar. Nós estamos voltando aí hoje e bora lá.